Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 7. O investigador Paulo procura uma pista sobre o homem que estava com Clarice no vídeo. Moa finge um desmaio ao terminar a cena do comercial e Patti se preocupa. Jarbas avisa Ítalo que tem informações sobre o caso de Clarice. Patti defende as bailarinas de uma injustiça e Lou fica admirada com a postura da dublê. Paulo encontra o homem que estava com Clarice no vídeo. Danilo desiste de usar os filhos de Patti e Moa para atingi-los. Marta garante que continuará com o investimento em pesquisas na siderúrgica Gusmão idealizado por Clarice. Lou reclama da atitude de Batata, assistente de Armandinho, Naís e do dublês. Alfredo passa mal e Moa o leva para o hospital. Patti vai com Lou até a companhia de dança vertical e Olivia fica impactada com a presença da dublê. Cara e coragem capítulo 8 Olivia pergunta se Lou contou para Patti que ela é sua irmã. Patti se desespera ao saber que Alfredo está no hospital. Samuel se emociona quando Paulo mostra a foto dele com Clarice. Patti procura por notícias do marido. Ângelo não deixa Samuel ir com Paulo até a delegacia. Moa descobre que Rebeca levou Chiquinho para casa. Duarte se irrita com as ordens que recebe de Cleide. Leonardo mente para Marta sobre a demissão de Regina. Alfredo acorda e Patti se emociona. Ítalo vai atrás de Samuel. Moa fica abalado ao ver Danilo brincar com Chiquinho na casa de Rebeca. Patti vai para a casa de Moa e Ítalo aparece para falar sobre Samuel. Cara e coragem capítulo 9 Ítalo avisa Patti e Moa que deixou uma pessoa vigiando Samuel. Leonardo desconversa quando Marta questiona sobre a pasta perdida com a pesquisa de Clarice. Rico esbarra sem querer em Lou e Renan tira satisfações com o rapaz. Ítalo vê o vídeo de Clarice com Samuel. Anitta conhece Lucas. Ítalo procura Samuel e os dois acabam discutindo. Regina marca um encontro com Moa e Patti. Patti se preocupa com a falta de diagnóstico sobre a doença de Alfredo. Danilo não acredita que Rebeca queira realmente ficar com Chiquinho. Patti e Moa desconfiam do interesse de Regina. Ítalo decide tatuar a fórmula de Clarice no corpo. Cara e coragem capítulo 10 Regina tenta enganar Moa e Patti que percebem as intenções do assistente de Clarice. Leonardo visita as instalações da siderúrgica. Samuel recebe uma intimação para depor e fica preocupado. Patti não aceita que Alfredo seja liberado do hospital sem um diagnóstico sobre sua doença. Renan manipula Lou. Lucas tenta marcar um horário para a sessão de massoterapia com Anitta. Moa fica enciumado vendo Patti e Alfredo juntos. Chiquinho reclama de saudades de Rebeca. Samuel é cercado por jornalistas na porta da delegacia. Lou vai até a casa de Patti e Joca tenta disfarçar a tensão ao vila. Samuel inicia seu depoimento. Cara e coragem capítulo 11 Samuel entrega ao delegado uma carta supostamente escrita por Clarice. Ítalo aparece na delegacia e Jarbas fica tenso. Lou ignora o pai Joca. Danilo estranha quando Rebeca afirma que tem chances de ficar com Chiquinho. Moa e Patti negociam com um coordenador de dublês para uma nova filmagem. Anitta chega a cia e dança e procura Renan. Danilo e Regina conversam sobre Samuel. Jéssica se assusta ao ver Anitta na cia de dança e pensa ter visto um fantasma. Moa localiza Jonathan e Ítalo questiona Paulo sobre a carta entregue por Samuel. Cara e coragem capítulo 12 Ítalo garante a Paulo que Clarice foi assassinada. Olivia acerta com Anitta para ela começar a trabalhar na cia de dança e Lucas comemora. Teca pressiona Bob e Ulrich para comprar uma de suas telas. Danilo percebe a saia justa e decide salvar o farsante. Jonathan dopa Moa e consegue fugir. Patti chama Rico para atuar no lugar de Moa na filmagem do comercial de pneus. Leonardo observa Marta aos beijos com Vini. Rico propõe uma sociedade com Patti e Moa para abrirem a agência de dublês coragem.com. Jarbas avisa Ítalo que saiu o laudo da carta que Samuel deixou com o delegado. Anitta tenta esconder uma tatuagem no tornozelo igual a de Clarice.